No próximo final de semana acontece em co-líder a abertura do campeonato mato-grossense de motocross, promovido pela Liga Independente de Motociclismo. Nesse domingo alguns pilotos da região estiveram vistoriando a pista e fazendo um treino de reconhecimento. Com famílias, amigos e filhos, os pilotos deram uma averiguada nas máquinas e partiram para os autos que emocionaram um pequeno grupo de pessoas que prestigiavam. Um dos pilotos que vai disputar o campeonato é o piloto cowboy da cidade de Alta Floresta, que falou a nossa equipe sobre essa expectativa. Cara, a gente veio aqui para pegar certinho os detalhes da pista, curva, salto, se apegar mais com a pista e ter mais confiança na hora da corrida. Que a abertura, consequentemente, a gente conseguindo ficar entre os cinco primeiros já é uma boa chance de liderar um campeonato. Então a gente está vindo aqui lá de Alta Floresta treinar com o intuito de fazer bonito aqui para a galera de co-líder domingo que vem. A cidade de co-líder também tem representante. O piloto Feinho, como é conhecido, disse que também aguarda com emoção a abertura do campeonato. É, com certeza. A gente vem treinando no decorrer dos tempos aí, desde o ano passado, a gente não parou nos treinamentos, para estar podendo fazer uma boa corrida na cidade da gente e estar levando o nome da cidade, se Deus quiser, em primeiro lugar na corrida. Dependendo da galera que estiver aqui no domingo também, o Feinho promete fazer uma boa corrida? Com certeza. Com a torcida a favor da gente, a gente se sente melhor, se sente em casa, dá mais gás. E a expectativa é grande de conseguir ganhar essa corrida e o campeonato, se Deus quiser. E essa é uma responsabilidade grande, porque é o início do campeonato, já vale ponto. É, com certeza. Toda abertura é essencial, toda coisa, primeira largada, primeira curva, primeira corrida, é muito essencial para o campeonato. Saltos fenomenais, adrenalina, emoção e muita diversão. Isso é apenas um aperitivo na abertura do campeonato mato-grossense, promovido pela Limit, Liga Independente de Motociclismo do Estado de Mato Grosso, que ocorre neste domingo, aqui em Co-Líder. O presidente do Motoclube, Fábio Furlaneto, falou sobre os preparativos do evento, que deve movimentar a região. Com certeza, uma semana antes de começar a abertura do circuito estadual de motocross, nós já temos hoje mais de 15 pilotos fazendo reconhecimento de pista, para que domingo tenha certeza que mais de 150 motos estarão aqui na abertura. Nós hoje nós temos pilotos de Peixoto, de Azevedo, Matupá, pilotos de Sinop, Itaúba, Alta Floresta. E quando se fala circuito mato-grossense, envolve um todo, envolve o Estado de Mato Grosso. E a gente está esperando mais de 150 motos nessa abertura para domingo que vem. E aí Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso. Mato Grosso, Mato Grosso, Mato Grosso.